Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Gente, eu ia fazer essa reforma nesse biquíni meu aqui, porque como vocês podem ver, ó, ele tá bem largo. Como eu nunca fiz, eu ia fazer antes, depois eu ia mostrar pra vocês. Mas eu resolvi que eu vou tentar fazer junto aqui com vocês. Se der certo, eu posto vídeo, se não der, eu não posto. Então, é o seguinte, ó, eu peguei uma calcinha de biquíni, cortei as laterais dela aqui, ó, tá? Aqui, cortei, ó. Cortei uma boa parte, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Cortei uma boa parte da frente e uma boa parte, uma parte da frente e uma boa parte da parte de trás. Porque eu vou fazer essa parte aqui, ó, vou tentar fazer, né, gente? Aqui, de crochê. As laterais de crochê, vou tentar passar crochê aqui em volta, vamos ver se vai dar certo. E pra isso, eu cortei as laterais, tirei o elástico aqui de cima, tá? E deixei aqui, ó, como eu já tava fazendo, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Olha, eu fui passando a tesoura em todos os elásticos, né? Eu tirei os de cima, ó, aqui embaixo eu tô cortando bem aqui, ó, rentinho. Tá? Vou cortar aqui em cima e vou cortar do lado de cá. Aí, eu volto com vocês. E, pra cortar, gente, eu prendi... Deixa eu terminar aqui, porque eu tenho que olhar aqui. Eu prendi alguns alfinetes aqui, ó, pro forro não sair, tá? Que esse biquíni vai ficar com dois forros, ó. Então, eu prendi pra ele não sair, fica bem direitinho. Agora, ó, a gente vai cortar essa parte de cima aqui. Porque se for trabalhar em cima desse elástico, vai ficar muito grosso. E esse elástico também já era, sabe? Ele já... Ele tá bem largo, então... Eu vou cortar tudo aqui, ó, gente. Aí, depois, eu volto com vocês. Tá vendo? Olha, eu cortei bem rente mesmo, ó. Bem rentinho a costura. Eu vou cortar o lado de cá agora, ó. Aí, depois, eu volto com vocês. Gente, agora, ó... Eu fui dobrando aqui. Vou colocando uns alfinetes. E depois, eu venho com uma agulhinha e uma linha fina. E vou fazer pra segurar direitinho aqui, ó. Um... Eu não sei como que chama isso. Ai, gente, eu pra costura sou terrível. Eu acho que é um alinhavo, né, ó. A gente vem... Ó. Sobe... Desce, ó. Depois, eu corto essa linha aqui que ficou. Só pra... Pra firmar bem mesmo, assim, gente, ó. Na hora de fazer o crochê, ó... Nós vamos fazer um caseado aqui em volta, tá? Pra depois a gente colocar o crochê. Então, eu vou fazendo isso, ó. Vou dobrando... E vou fazendo o caseado aqui em volta, ó. Não precisa se importar muito com o caseado, porque depois a gente corta a linha e tira ele fora, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocando uns alfinetes também pra mim... Pra ir me orientando, né? Ó. E a gente vai fazer isso pela volta toda, tá? Vai fazendo o caseadinho aqui. Nós vamos contornar a volta toda aqui, ó. Nas beiradinhas aqui também, a gente faz a dobrinha. Dobra assim, depois dobra aqui, ó. E segura aqui com o alinhavo, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês. O alinhavo é mais pra não... Não soltar, né? Na hora de... De fazer a primeira carreirinha que a gente vai fazer com... Ó, gente. Eu tô usando uma linha fina de costura pra fazer esse alinhavo, alguns alfinetes. Nós vamos precisar de uma agulha que entre aqui a linha, ó. De... Que nós vamos trabalhar essa aqui minha é a Charme. E uma agulha com uma ponta fina, tá? Tesoura, né? Que eu... Que eu... E depois eu vou passando pra vocês os materiais, tá bom? Eu vou fazer o meu alinhavinho aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Gente, chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer assim, olha. Eu vou dobrar primeiro o canto aqui, ó. Aí, eu vou dobrar aqui. Aí, eu vou continuar fazendo o caseado, ó. Tá vendo? Eu não sei se tá certo, se não tá, porque... Aí, eu vou pro aqui também, ó. Eu achei mais fácil fazer... Esse... Não é caseado isso aqui, né, gente? Não sei com que chama. Eu de costura gostaria de aprender, viu? Mas... Não dá, não. Sem aprender, não dá, ó. E aí, a gente vai fazendo alinhavo, gente. Alinhavo. Lembrei. Vai assim, ó. Caseado. Depois, a gente vai fazer com a linha de crochê. Então, aqui, ó. Vou dar uma puxadinha aqui, pra esconder o forro. E vai fazendo. Tá? Só voltei pra mostrar o cantinho aqui, ó. Gente, prefiro fazer crochê do que fazer isso aqui, viu? Mas, eu acho que vai ficar bem legal depois de pronto. Vamos ver. Bom, gente, ó. Feito os alinhavos, tá? Agora, eu vou pegar uma agulha, ó. Como eu falei pra vocês. Eu coloquei uma linha Charme branca, que era a que eu tinha aqui. Se você tiver a Anne, que é mais fininha, e acho que é mais fácil de trabalhar, pode colocar. E eu vou começar tudo aqui por baixo, ó. Então, eu vou introduzir. Na realidade, eu vou dar um nozinho aqui no final. Vou introduzir minha agulha aqui embaixo, ó. Pra começar. Puxo. Puxo. E o nozinho, eu vou esconder aqui dentro, ó. Tá? Ó. Agora aqui, nada mais é do que um caseadinho. Olha, gente. Você introduz a agulha aqui. Passa. E faz assim, ó. Dá um tipo um nozinho aqui dentro, ó. Ó. Agora vem no próximo. Passa a agulha aqui, ó. E puxa. Tá? Pode fazer mais pertinho, tá? Que eu acho que fica mais bonitinho. Vamos lá. Vamos fazer mais pertinho esse aqui, porque aqui embaixo quase nem vai aparecer, ó. Pego bem aqui. Passo. Faço o nozinho aqui e puxo, ó. Então, vou começar aqui, ó. Vamos esquecer esse aqui. Vem aqui de novo, ó. Puxo. Faço o nozinho, ó. E vou puxando. E vai acertando aqui, ó. Depois o próximo ele já fica mais juntinho. Faz bem... Não faz muito longe um do outro, não. Que é pra segurar bem essa parte, tá? Ó. Tá vendo? A gente vai fazendo tipo um caseadinho, só que na agulha, né? Porque pra passar a agulha de crochê aqui é muito difícil. Ó. Dá uma puxadinha, ó. Dá uma acertadinha no pontinho. Olha que bonitinho que vai ficando. Dá uma puxadinha no pontinho, só que na agulha de crochê aqui é muito difícil. Vem. Gente, com a agulha fina já é difícil. Imaginou com a agulha de crochê fazer isso, né? Ó. E assim a gente vai fazendo por toda a volta do biquíni. A volta toda dele. Tá? Eu não vou fazer muito aqui porque... Eu acho que não tem necessidade, né? Ó. Puxou. Formou aqui, ó. Passa a agulha aqui no meio e faz o caseadinho, ó. Não sei se tem um jeito mais fácil de fazer. Mas eu inventei desse jeito aqui. E agora tem que ser assim. Gente, eu vou tirar aqui que deu um nó. Bom, é isso aí, gente. Vamos fazer isso aqui tudo na volta toda, tá? E depois eu volto com vocês. Gente, eu fiz aqui, ó. Todo o caseadinho. Tá vendo? Eu achei que ficou até bonitinho, tá? Agora aqui eu vou pegar um fio. Vocês podem pegar o fio que vocês tiverem aí. Eu vou usar... Eu vou usar... Acho que esse aqui é o fio Charme, não sei. Mas eu vou usar ele e uma agulha de 2,5, tá? Ó. E agora eu vou introduzir minha agulha aqui embaixo, ó. Vou fazer bem... Começar bem embaixo da perna aqui. Vou dar o meu nozinho inicial. Já vou esconder a minha linha aqui, ó. Introduzo novamente a agulha aqui onde eu fiz. E faço uma correntinha. No mesmo lugar, eu volto fazendo um pontinho baixo. E assim, ó. Eu vou fazer em cada espacinho aqui, ó. Do caseado, um pontinho baixo. Tá? E eu vou trabalhar a volta inteira do biquíni. Com essa primeira carreira. Em pontinhos baixos. Aqui, ó. Já vou segurando a minha linha. Já vou arrematando ela aqui. Pra não precisar cortar. Então, gente. Tá vendo, ó? Eu vou trabalhar com uma agulhinha mais fininha. Porque essa parte aqui... Como ficou muito estreitinha aqui, ó. Porque a gente cortou o elástico. Então, eu quero trabalhar com pontinhos bem pequenos, tá? Bem apertadinhos. Não pequenos. Que eu quero dizer. São pontinhos bem fechadinhos, ó. E assim, eu vou caminhar a minha volta toda com o pontinho baixo. Olha, eu vou fazer aqui. Vou subir aqui. Vou vir aqui. Venho nessa lateral. Desço. Vou dar toda essa volta aqui. E volto aqui. A hora que eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu voltei pra mostrar o cantinho. Cheguei aqui no cantinho. Eu introduzo a agulha aqui. Faço um pontinho baixo. Uma correntinha. Volto nesse mesmo pontinho aqui, ó. E faço um ponto baixo, tá? Agora aqui, continuo normalmente. Minha linha tá desfiada aqui. Olha. Cheguei aqui, ó. Faço um pontinho baixo. Uma correntinha. Já venho no mesmo pontinho, ó. E faço um pontinho baixo. Venho na próxima. Agora eu continuo fazendo. Pontinho. Olha que bonitinho que fica. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui pra não ficar feio. E assim, ó. A gente vai percorrer em cada espacinho do caseadinho que nós fizemos um pontinho baixo. Tá bom? Gente, tô gostando, viu? Não joguem mais os biquínis velhos, não. Gente, tô terminando aqui, ó. Fiz meu último pontinho baixo. Eu venho aqui no primeiro que eu fiz, ó. Vou introduzir a agulha e vou fechar com baixíssimo. Gente, olha que lindo que tá ficando. Não imaginava, viu? Deu outra cara já pro biquíni. Olha que lindo. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma outra carreira de ponto baixo. Só que agora eu vou incluir um elástico, esse tipo de máscara, tá? Então, olha, eu fiz assim. Como eu comecei aqui do meio, eu fiz assim, olha. Eu medi aqui, ó. Fui colocando sem esticar. Aqui e aqui, ó. Deixei um tanto aqui. E vou deixar um tanto aqui na frente também, ó. Vamos fazer assim. Pra depois a gente conseguir puxar, tá? Então, eu vou segurar aqui o meu elástico. Só que eu vou segurar e vou passar ele por trás, tá? Ó. Eu vou colocar ele aqui atrás. E aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha. E vou segurando ele aqui, ó. E venho no mesmo pontinho aqui, ó. E faço um pontinho baixo. Depois a gente puxa ele. E deixa ele na espessura que a gente quer. Na largura, né? E aqui, ó. Segurando o elástico branquinho. Que eu tô trabalhando com a linha branca. Eu vou fazendo mais uma carreira de pontos baixos, ó. E depois, gente, é só a gente puxar ele um pouquinho. E deixar assim numa largura que fique confortável pra gente, né? Que não fique muito apertado. E eu vou passar esse elástico só aqui na perna, gente. Chegou aqui, ó. Eu paro com ele. A gente dá uns pontinhos atrás aqui com uma linha de costura mesmo. Pra ele não sair mais do lugar. E daí, a gente puxa pro lado de lá quando a gente fizer a outra parte, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. A hora que eu estiver chegando lá na pontinha, eu volto com vocês. Gente, olha, eu tô quase chegando lá. Então, eu vim mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aquela pontinha que eu deixei? Então, eu venho aqui, ó. Bem escondidinho. E com uma agulhinha de costura, eu vou prender esse elástico aqui. Costurando bem a pontinha dele, ó. Pra que não escape. Tá vendo? Costurinha de vai e vem. Pode até ir descendo um pouquinho aqui pra ficar mais firme. E agora aqui, ó, eu posso arrematar. Pronto. Aqui eu corto o excesso de linha. Vou dar uma puxadinha nele aqui já pra acertar, ó. Tá? E continuo fazendo o meu crochê. Gente, eu tô com tanto calor que eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Como eu tô transpirando. Olha. E tô com o ventilador ligado aqui. Mas tá ameaçando chover. Tá um calor, assim, insuportável. Medo que venha temporal novamente. Esses dias deu um temporal muito feio aqui na minha cidade. Gente, olha que graça que fica. Depois, a hora que eu terminar esse lado, eu puxo um pouquinho. Eu vou terminando aqui, aí eu já volto com vocês. Cheguei aqui no canto, gente. Faço a mesma coisa. Uma corrente. Fiz o último pontinho. Faço uma correntinha. E volto... No mesmo pontinho. E agora aqui eu vou... Ponto baixo em cima de ponto baixo. Do lado aqui, gente, eu não vou colocar elástico e nem em cima. Só vou colocar na perna mesmo. Tá? Se vocês quiserem colocar em cima, é só ir continuando com o... Com o elástico, tá bom? Ó. E aqui, ó. As carreirinhas de ponto baixo na volta toda, gente. Vocês façam de acordo com o que vocês acharem que esse fundo aqui tá bom pra vocês. Tá bom? Tem gente que gosta de mais fininho, tem gente que gosta de mais grosso. Eu me sinto melhor com ele mais grosso. Então, talvez eu dê mais uma volta de pontos baixos. Eu vou fazer toda a volta aqui. Vou colocar o elástico do outro lado igual. Vou prender ele nesse comecinho aqui, ó, da perna. E vou descer ele todo aqui. Então, ó. Olha que bonito que fica, gente. Achei que não fosse dar certo, porque eu nunca fiz assim. Mas ficou muito bonito. Renovou o meu biquíni, viu? Só nessa parte de cima aqui, que eu não sei o que fazer, porque ele é meio... É meio diferente, ó. Tá vendo? Não sei se faço um crochêzinho aqui em volta. Porque aqui, ó, aparentemente, essa parte dele aqui também tá meio... A elasticidade já foi. Nem sei o que que eu faço aqui se eu passo uma carreirinha de pontinhos baixos pra dar uma segurada com o elastiquinho. Não sei ainda se eu vou mexer nele nessa parte. Vamos ver ainda, tá? Olha aí. Bom, gente, eu vou fazer toda a minha parte aqui. E aí, depois eu volto com vocês pra falar se eu vou fazer mais uma carreirinha de pontos altos, de pontinhos baixos. Olha, aqui eu tô acabando um dos lados, né? Que eu comecei aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? O elástico, agora eu vou dando uma leve puxada assim, ó. Aqui ele já está amarradinho, olha, nem parece o elástico aqui. Então, aqui, aí vocês vão puxando de acordo com o que vocês acham que tá bom. Tá, ó? Eu acho que eu vou deixar assim. Aqui mais só. Depois eu distribuo ele, ó. Agora, aqui, eu puxei o que eu quero. Eu venho aqui, ó, e vou costurar ele. Pode até dar mais uma puxadinha. Porque esse laço que ele é fraquinho. Gente, ó, do mesmo jeito que você costurou de um lado. Costura o elástico aqui do outro. Vai bem. Vai bem. Sentiu que tá bem apertadinho aqui, ó. Que tá bem. Já pode dar um nozinho, ó. Mais um. Gente, a única dificuldade que eu achei maior aqui, foi de fazer, sinceramente, o caseado na mão. Não sei se tem alguma... Aqui eu posso cortar, ó. Alguma outra agulha melhor pra fazer. Mas, sinceramente, o que me deu, achei esse que deu mais trabalho, foi o caseado. O restante, ó. O restante, eu tô achando o resultado muito bom. Apesar do caseado, também, eu achei que ficou bom. Mas, eu achei, assim, ele um pouco trabalhoso demais, tá? Não sei se, talvez, se passasse uma costura... Antes de... De começar a cortar ele, passar uma costura na máquina pra não... Ah, não sei, sei que o caseado é um pouquinho de trabalho. Mas, também, nada assim, sabe? É que eu acho que eu não tenho habilidade em costura, né? Então, eu acho que... Se alguém aí for hábil em costura... Podia dar umas dicas aí pra gente de como fazer esse caseadinho aí. Na agulha de crochê, nem tentar, gente. Mesmo fazendo o furinho com uma... Agulhinha bem fininha. Nossa, pior ainda do que com agulha de costura. Eu apanhei um pouquinho no começo. Confesso. Mas, depois, achei que foi até... Bem demais. Né, ó. Ficou bem... Bem feitinho. Bom, gente. Agora, aqui, eu vou acabar. Vou ver se eu vou precisar de mais uma... Eu acho que sim. Eu vou pegar um biquíni meu e colocar por cima pra ver a largura. Mas, eu acho que precisa de mais uma carreirinha de crochê. Bom, gente. Olha, eu vou descer o outro lado. Aqui tá o meu fio. Como eu ainda não sei o tamanho, eu vou trabalhar segurando ele assim, ó. Depois, eu puxo. Deveria de ter medido os dois lados, mais ou menos, e ter cortado. Mas, é o primeiro que eu faço, né? Então, que sirva de experiência. Então, aqui, ó. Eu vou segurar ele assim e vou fazer normalmente, ó. Aí, depois, eu puxo ele mais ou menos igual ao lado de cá e amarro. Sem problema nenhum, sem estresse. A gente não tem que ficar estressada com crochê. A gente tem que sentir prazer em fazer, né? Tudo aqui, pra mim, é uma primeira vez. É uma experiência que eu tô, assim, fazendo junto com vocês, tá? Não fiz nenhum ainda pra falar, ai, deu certo, não deu. Se eu postar esse vídeo é porque eu achei que deu certo. Né? Acredito que vai dar certo, sim. E eu vou fazer até chegar ali, gente, porque ainda tem um pouquinho de caminhada aqui. Ó, tô terminando aqui, vou fazer o último pontinho baixo. Introduzo minha agulha aqui e fecho com baixíssimo, tá? Aqui, agora, ó, eu vou dar uma esticadinha aqui na linha pra não perder ela. E aqui, eu vou puxar, ó. Vou puxar pra que fique mais ou menos igual o outro lado. Acho que tá bom, ó. Aqui, eu vou costurar ele. Deixa eu procurar minha agulha, gente. Ó, costura aqui. Vou fazer as costuras aqui por dentro do... Um, dois, três, 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 quatro, cinco, quatro, cinco... Um, dois, três, três, quatro, cinco, cinco, cinco... Pronto, aqui eu corto a linha e aqui eu corto bem rente o meu elástico. E olha, gente, ficou perfeito, tá? Deixa eu ver agora uma calcinha minha aqui pra ver essa largura, pra ver se eu preciso de mais uma volta, peraí. Gente, por esse que eu tenho aqui, ó, precisa sim de mais uma voltinha, então vou fazer mais uma voltinha aqui de pontinhos baixos, aí a gente volta pra fazer as laterais, tá bom? Tô terminando aqui minha terceira volta, gente, pra vocês não se perderem nos pontos, né, ó, vocês dão uma esticadinha assim, ó. Aqui eu faço meu último ponto, venho aqui no primeiro que eu comecei, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Gente, olha que lindo que ficou! Corto a minha linha aqui, dou meu nozinho, puxo bem. E aqui, ó, eu vou puxar a minha linha por dentro, vou caminhar com ela, ó, fazendo vários nozinhos. E aqui eu já posso cortar. Gente, a primeira parte tá feita, agora a gente vai fazer as laterais, tá? Pra as laterais, o que que a gente tem que fazer? Você tem que medir a circunferência total do seu quadril, tá? Mediu a circunferência total do quadril, você vem aqui, marca lá quanto deu. Você mede a frente, deu tanto, você vai lá, daquele, daquela medida do quadril, você tira o tanto que deu na frente. Deu uma soma lá. Você vem aqui, mede a parte de trás, dessa soma você tira essa parte de trás. O que sobrou, gente, vocês tiram aproximadamente entre 10 e 15 centímetros, tá? O que sobrou, vocês dividem por dois, que é o que nós vamos dividir de cada lado aqui, tá? Eu vou ensinar vocês, eu vou fazer as minhas medidas aqui certinho. Eu só vou pegar um papelzinho que eu tô sem aqui, e aí eu volto com vocês pra gente fazer as laterais. Se vocês quiserem fazer a lateral de amarrar assim, ó, então aqui, ah, gente, sempre que vocês deixarem esse canto sempre com o mesmo número aqui e aqui também, tá? Se vocês forem fazer de amarrar, vocês se emendam a linha aqui, faz aqui, que nem aqui, pra mim deu sete pontos baixos. Vocês vão fazendo sete, aí faz umas duas carreirinhas de sete, aí diminui um de cada lado, fica cinco, diminui um de cada lado, fica três, diminui um de cada lado, fica dois. Aí vocês vão fazendo de dois em dois, de dois em dois, até dar um tanto assim, ó. É que esse é elástico, né? Então, tem que dar um pouco maior de cada lado, pra vocês amarrarem, e do mesmo jeito vocês fazem aqui. Mas eu vou também fazer um pedacinho só pra vocês também terem uma noção, tá bom? Mas, olha, gente, particularmente, por enquanto, eu tô gostando muito da minha calcinha reformada aqui, tá? Então, eu vou pegar um papelzinho agora, que eu tô sem aqui em cima, e já volto com vocês. Bom, gente, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui, de como vocês vão fazer pra fazer esses dois, as duas laterais aqui, tá? Então, o que que vocês têm que fazer? Tirar a medida da circunferência do quadril, passa a fita em volta do quadril, vê quanto você tem de quadril, tá? Tirou. O meu aqui, deu 105 centímetros. Deu um metro e cinco. A parte da frente aqui, ó, essa partinha da frente aqui, ó, deu 25 centímetros. Eu tirei 25 de 105, sobrou 80 centímetros. Desses 80 centímetros, eu medi a parte de trás aqui, ó. Que deu aproximadamente 32 centímetros. Então, o que que sobrou pra mim? 48 centímetros, tá? Desses 48 centímetros, geralmente, eu tiro mais ou menos uns 10 centímetros, porque o crochê, ele cede bastante, né? A gente sabe que cede. Então, como eu vou trabalhar com um pontinho baixo, não sei, ainda, talvez, ponto alto, eu tiro mais ou menos, aproximadamente, uns 10 centímetros dessa medida, tá? Tirei 10 centímetros, sobrou 38. Eu divido por dois, que é 19 centímetros desse lado, 19 centímetros desse, tá? Se a gente for fazer tudo junto aqui, ó, e unir as duas partes, a gente faz 19 centímetros. Se a gente for fazer uma parte e a outra, e depois unir amarrando, então, a gente divide esses 19 centímetros por dois também. Aí, dá 9 e meio de cada lado, você pode trabalhar, você trabalha em 9 centímetros, 9 centímetros e meio de cada lado dos dois lados. Deu pra entender mais ou menos como que é? Se você for fazer inteiro, como, não sei ainda o que que eu vou fazer aqui, se eu vou fazer inteiro, se eu vou fazer até uma parte aqui, assim, ó, e passar um cordãozinho, então, vou estudar tudo isso agora. Mas, é mais ou menos, é a matemática pra dividir a calcinha e dar certinho no corpo, é isso aqui, ó, tá? Circunferência do quadrinho, tira os centímetros da parte da frente, dá isso, tira os centímetros da parte de trás, dá isso, tira, mas depende também muito do ponto da pessoa. Se o ponto da pessoa for muito apertado, pode deixar até 15 centímetros, tirar até 15 centímetros. Se for um pontinho mais largo, pode tirar 10 centímetros, tá? Aí, divide o que sobrou em dois, é o que vai restar das duas partes, aí vocês veem o que que vocês vão fazer, tá? Então, vamos lá começar com uma das partes aqui. Bom, gente, primeiramente, eu vou dar uma explicaçãozinha de quem quiser fazer pra amarrar, assim, direto, tá? Sem fazer já aqui as duas pontas pra amarrar. Então, eu vou explicar um dos lados, é o que você vai ter que fazer de todos os lados. Então, eu coloquei minha linha aqui. Vamos supor que você trabalhe com pontinhos baixos, tá? Então, aqui, olha, eu faço um, dois, eu coloco um pontinho aqui, ó, nesse comecinho, pra cada pontinho de base, ó. Coloquei. Na segunda carreira, eu levanto uma correntinha, viro, vou trabalhar novamente um pontinho alto pra cada pontinho de base. Na terceira carreira, o que que a gente vai fazer? Viro o trabalhinho, eu vou pular esse primeiro pontinho, já venho no segundo, e faço uma pequena diminuição, ó. E não vou trabalhar até o último ponto aqui, ó, tá? Eu venho no penúltimo ponto e paro aqui. Subo uma correntinha, viro, faço igual, com o mesmo número de ponto a quarta carreira. Vou virar o meu trabalho, vou pular o primeiro ponto, venho no outro, e vou fazer uma diminuição na quinta carreira. E não trabalho o meu último ponto. Subo uma correntinha, viro, venho no mesmo pontinho que eu comecei, faço... Gente, aqui, acho que eu esqueci de trabalhar. Esqueci mesmo. Venho aqui, trabalho esse. E esse daqui, ó. Tá? Nessa carreira, a gente repete. Tá? Na próxima, a gente já pula esse primeiro ponto. Vem pro primeiro, vem pro segundo. E vai fazendo as diminuições. A partir daqui, a gente vai fazer, ó, pulo o primeiro, já venho no segundo. E deixo de trabalhar o último. E deixo de trabalhar o último. Viro. Viro. Vem aqui, ó. Vou ficar com três. Viro. Viro. Vem aqui. Vou ficar com dois. E agora, gente, faz uma correntinha, vira. E agora, a gente trabalha. Sempre o ponto que eu trabalhei e o próximo. Uma correntinha, vira. Trabalho esse. E próximo. E assim, você vai fazendo na quantidade que dá pra você amarrar, ó. Tá vendo como que fica bacaninha? E aqui, você vai. Você vai fazendo até ver que dá um lacinho legal. Tá bom? Esse é um dos jeitos de fazer assim, gente, que eu falo, ó. Faz direto, ó. Tá vendo? As quatro partes, assim, ó. O meu, vou trabalhar assim. Introduzo minha agulha. Puxo. Vou subir três correntinhas. Mais uma de espaçamento. Laçadinha na agulha. Pulo um pontinho de base. Venho no outro. Faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Laçadinha na agulha. Pulo um de base. Uma correntinha. Pulo um de base. E venho aqui, ó. Aqui, a gente já pode considerar... O último, tá? Vamos fazer aqui três. Subo três correntinhas. Mais uma de espaçamento. Laçadinha na agulha. Venho no ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. Venho aqui e conto. Uma, duas. Na terceira correntinha de baixo pra cima, eu faço um ponto alto. E eu vou fazer assim, gente. Por toda... Pra mim, por aproximadamente nove centímetros e meio. Porque o que que eu resolvi que eu vou fazer? Eu vou fazer assim e depois eu vou passar um cordãozinho aqui no meio pra amarrar a parte da frente e a parte de trás. E eu acho melhor porque daí a gente regula como a gente quer. Eu vou fazer aqui os meus nove centímetros e meio, nove centímetros, aproximadamente. Aí, depois eu volto com vocês. Aliás, eu vou fazer em todas as partes. Aí, depois eu volto com vocês para o acabamento final. Gente, ó. Eu já terminei os quatro lados, tá? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Agora, aqui eu vou fazer um cordãozinho pra amarrar. E agora, a gente vai começar a fazer a última carreira. Eu vou fazer essa última carreira minha. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Aqui bem no meio, ó. Vou puxar. Vou dar o meu nozinho. E aqui, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou levantar uma, duas. Vou levantar só duas. Aqui eu vou colocar mais um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três pontinhos. E vou fazer um ponto baixo. O meu detalhe em volta vai ser assim. Um, dois. Eu vou levantar só duas aqui pra não ficar muito aberto. Opa. O que que eu fiz aqui? Aqui. Aqui. Três. Pulo. Um, dois. Três. No quarto. Vamos pôr no quarto pra ficar mais distanciado um do outro. Ó. E eu vou fazer a volta toda dele assim. Três correntinhas. Três não. Vamos pôr duas. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Conto aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo. Olha que lindo que fica. Eu vou circular a volta toda assim. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais dois pontinhos altos. Eu vou circular até chegar aqui, ó. Eu vou fazer. Hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui no final, fiz a última, veio bem em cima aqui do pontinho alto. Faço um pontinho baixo. Agora aqui, ó. Eu vou contornar só com pontinhos baixos, ó. Pontinho baixo. Pra cada correntinha aqui que eu tiver, ó. Porque aqui, eu vou passar um cordãozinho. Eu já fiz até um cordãozinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu achei que ficou meio grosseiro. Talvez eu faça só as correntinhas pra amarrar. Ó, eu fiz aqui com cem correntinhas e voltei fazendo o pontinho baixo. Agora, vamos ver com o acabamento se vai ficar melhor. Porque eu achei que ficou um pouquinho grossinho. Aqui, gente, chegou na pontinha. Fiz os pontinhos baixos. Duas correntinhas. Vem aqui no mesmo pontinho, um pontinho alto. No mesmo lugarzinho, um pontinho alto. Venho aqui, ó. Venho na junçãozinha do ponto. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Um, roscou aqui. Dois. E três pontos baixos. Venho aqui, ó. Na outra junçãozinha. E faço um pontinho baixo. Novamente, duas correntinhas. Venho aqui no mesmo buraquinho e faço um ponto alto. E outro pontinho alto. Venho aqui, ó. Venho aqui no comecinho e faço um pontinho baixo. E agora, segue tudo igual. Olha que lindo que fica. Três, duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Pulo aqui, um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. E lá do outro lado também, gente. Vocês podem fazer igual. Como eu fiz aí. Faz a parte que é esses pontinhos vazados em pontinhos baixos, né? E continua. Olha que lindo. Gente, eu vou circular toda a minha volta aqui. E aí, depois eu volto com vocês pra mostrar a peça pronta. Tá bom? Bom, gente. Eu fiz. Eu provei. Eu vou pôr a foto aí depois do vídeo. Só que eu achei, pra mim, um pouquinho baixo na frente. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu comecei aqui, ó. Eu dei um nozinho das duas partes juntas. Levantei as duas correntinhas e mais dois pontos altos. E fui pegando no buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu fui fazendo a segunda carreira. Cheguei aqui, ó. Pra unir. Eu vou fechar essas duas partes. Vou deixar só a parte de baixo aberta. Então, eu... Eu vou fazer só nessa parte de cima, tá? Então, eu venho aqui, gente. Olha aqui. Eu fiz os três. As duas correntinhas. Os dois pontinhos altos. Vem aqui, ó. Bem aqui na pontinha ou aqui. Faço um ponto baixo, ó. Fiz um pontinho baixo. Terminei o ponto. Venho desse lado aqui, ó. Vou introduzir a agulha no meu primeiro. Aqui tem as duas correntinhas, ó. Na segunda correntinha de baixo pra cima. E vou fechar aqui com baixíssimo. Subo duas correntinhas. Venho aqui, ó. No mesmo buraquinho, faço mais dois pontinhos altos. Agora, aqui, ó. Eu já tinha feito, mas eu resolvi desmanchar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. A gente... Ficou sempre um buraquinho aqui na frente. Então, eu... Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Dois pontos altos. Na realidade, gente, eu tô fazendo em cima já do biquinho que eu fiz, eu tô fazendo outro biquinho. E eu achei que ficou bonito, olha. Um em cima do outro. Ficou um pontinho diferente, ó. Tá vendo? Novamente, duas correntinhas. E mais dois pontinhos altos. Vem aqui, ó. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Outro ponto alto. Vem aqui, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Vem aqui, ó. E olha que bonito que tá ficando. Isso aqui, na realidade, ó. Depois eu vou passar a correntinha aqui, o cordãozinho. Depois eu vou ver onde que tá. E eu vou passar o cordãozinho aqui e vou dar um nozinho embaixo. Eu achei melhor fazer, porque eu mostrei pro meu esposo. Ele falou, é, tá muito baixo, não sei o quê. Então, eu falei, pra evitar confusão, né? A gente... Vou aumentar um pouquinho aqui. E também, eu achei também, gente. Ficou um pouquinho baixo na frente. E aqui, gente, pra subir mais, isso de vocês também fica abaixo e... Vocês podem fazer quantas carreiras quiser, tá? Ó. Gente, era um biquíni que eu ia... Sinceramente, eu ia jogar, porque o elástico da calcinha estava horrível. Bem largo, bem feio. Entrava na água, então, ficava mais feio ainda, mesmo pra usar em casa. Tava bem feio. E eu gostei bastante da calcinha. O jeito que ela ficou, a parte de cima, eu vou pensar no que eu vou fazer e eu faço uma próxima aula, talvez, se eu resolver mexer na parte de cima. Porque eu achei que essa parte de trás aqui, ó, esse elástico aqui tá meio solto. Não sei, vamos ver se eu corto aqui, ó. E não sei ainda o que que eu vou fazer. Se eu solto essa costura aqui, já começo daqui, eu vou pensar. Se eu vou mexer ou não também, né, gente? Ainda não sei. A parte de cima do busto aí, ela é bem... E esse daí é bem cheio de detalhes, né? Então, eu acho que fica um pouquinho complicado a gente que não entende muito mexer. Bom, eu vou terminar aqui. Eu vou ver quantas carreirinhas eu vou fazer e depois eu falo pra vocês. Tá? Ó, voltei aqui pra mostrar onde eu fiz a emenda, ó, que eu comecei. Tá vendo aqui? Eu venho aqui e fecho com baixíssimo. Então, ó, eu já dei a segunda volta desse ponto tombadinho. Vou fazer mais uma pra vocês verem como que começa, ó. Eu fiz assim, subi aqui mesmo. Fiz dois pontos altos. Venho aqui, ó, tá vendo, gente? Aqui já fica um buraquinho. Introduzo a agulha. Duas correntinhas, um ponto alto e outro ponto alto no mesmo lugar. Ó, tá vendo aqui? A gente introduz a agulha aqui e olha que bonito que tá ficando. Duas correntinhas. Olha, fica um pontinho diferente, gostei. Tá? Eu vou terminar, então, aqui e depois eu volto mostrando a calcinha já com as... O cordãozinho, ó, o cordãozinho tava aqui do meu lado e eu não tava achando. Gente, o cordãozinho, olha, pra pôr do lado eu fiz assim. Eu fiz um cordãozinho de correntinhas com cem correntinhas. Olha que lindo que ficou aqui do lado. Eu, ó, eu coloquei ele de baixo pra cima, ó, e amarrei aqui em cima. Ficou bem charmosinho aqui do lado, ó. Gostei bastante do resultado. Então, vamos lá. Fiz um... Fiz cem correntinhas. Fiz mais uma. Volto aqui, ó, na segunda. E vou fazendo pontinho baixo, ó. Em cada correntinha eu fiz um pontinho baixo. Tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, que eu acho que isso aqui não tem necessidade de mostrar muito, né? A hora que eu chegar na última lá que for colocar, eu volto com vocês pra mostrar como que eu coloquei. Tá bom? Acabei as minhas correntinhas aqui, ó. Então, introduzo a agulha na última, fecho com baixíssimo, corto a linha aqui, dou o nozinho e puxo bem. Aqui ficou a linha do começo e agora essa que eu terminei. Eu pego, gente, olha, dou um nó bem forte mesmo, umas duas, três vezes, ó. E aqui, eu corto bem rente, tá? Pra colocar é muito simples, olha. Eu peguei um alfinetinho de pressão, pequeno, não precisa ser grande. Aqui tá a parte de baixo, ó. Eu fiz assim, ó. De dentro pra fora. Aí, eu venho nesse aqui, de dentro pra fora. Pulo um, venho no outro, de dentro pra fora. E aqui... Aí, eu pulei um aqui, gente, perdão. Eu pulei um aqui, eu entrei errado. Ó, tem que pegar... Introduz aqui, ó, no de baixo, tá vendo? Tá errado aqui também. Ó. Coloca aqui, agora tá. E coloca aqui, ó, passa aqui. Meti os dois, ó. Deixei pontinha com pontinha, agora sim. Agora, eu venho no próximo aqui, ó. Introduzo. Pulo esse outro, venho neste. E venho neste daqui. Tiro. Agora, eu venho aqui, ó. Coloco no outro. Nem precisa disso, né, gente? Mas pra facilitar mesmo, ó. Venho nesse que eu deixei de passar, passo o lado de cá. Venho nesse aqui que eu deixei de passar, venho pro lado de cá. E nesse daqui que eu deixei de passar. Agora aqui, eu dou um nozinho aqui em cima. Não gosto de lacinho nem nada. E aqui na pontinha, se vocês quiserem colocar um terminalzinho, pode. Olha como ele fica bonito o trançado. E aqui, ó, vocês podem usar o terminalzinho que vocês tiverem. Ó, vou mostrar alguns aqui. É só vocês pegarem aqui, ó. Colocar. Puxar aqui. E aqui dá um nozinho. Olha que graça que fica. Tanto prata. Você pode pôr o dourado, ó. Eu não vou dar nó aqui, porque eu ainda não tenho os quatro iguais. Não sei se eu acho, então eu vou comprar. Olha que lindo que fica. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Tem um terminalzinho aqui de plástico. Puxa aqui, ó. Só que esse eu acho que já não combina tanto, por causa da estampa. Olha, gente. Eu tenho, mas eu não sou... Ó, o prato não... Ó, não são todos iguais, tá vendo? Se tivesse mais um do prato aqui, daria, ó. Porque eu tenho três. Deixa eu ver se eu acho mais um, peraí. Gente, achei, ó. Quatro iguais. Aqui, como essa... Esse fundinho dele aqui é muito estreitinho. Eu vou colocar aqui pra dentro. E vou pôr alguns pinguinhos de cola de silicone, tá? Pra colocar eles é muito fácil. Eu faço assim... Uma pontinha, ó. Coloco aqui. Puxo com a... Com o auxílio da pinça. E depois a gente coloca o... O siliconinho. Ó, bem simples. Gente, tá aqui a proposta desse... Dessa... Com o que a gente fala? Não é reciclagem. Dessa customização... Dessa... Desse biquíni. Aqui, ó. Vocês podem subir quantas... Quantas carreiras vocês quiserem. Aqui, se vocês não quiserem fazer isso aqui, é só costurar aqui com linha... E agulha de tapeceiro, tá? Mas eu acho que fica muito bonitinho esse... Esse nozinho aqui. Gostei bastante dele, ó. Os terminaizinhos na ponta também dão um charme todo especial. É isso aí, gente. A videoaula de hoje é... Essa customização dessa calcinha. Talvez eu faça... Da parte de cima. Mas eu acho que vai ficar assim mesmo, porque ela tem muito detalhe aqui pra tirar, tá? Então, eu não sei. Eu vou pensar ainda. Mas fica aí a proposta da videoaula dessa semana. Gostei bastante, gente. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra mim, pra me ajudar. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ative o sininho lá. Clica o dedo no sininho e coloca a opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada vida e cada lar. E até a próxima videoaula. E aqui também, gente, tá? Se vocês quiserem fazer mais... Mais grossinho, também pode. Fica a critério de cada um. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Pessoal. Olha, essa é a calcinha. E eu fiz seis voltas desse ponto tombadinho na parte de cima. Achei que ficou linda. Gostei bastante. E só não fiz mais umas duas carreiras, porque realmente acabou minha linha. Mas senão eu teria feito mais umas duas carreirinhas. Gente, eu amei. E fica muito firme no corpo. Eu adorei, gente. Pode fazer, que eu garanto que fica uma graça, tá? Beijo.